Opa, e aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu também tô bem, mais uma vez eu quero perguntar E dessa vez aqui mais um videozinho, mais um pro nosso querido Eu ia falar mais um episódio, na verdade, mas na verdade é mais um trailer e um trailer do nosso querido Solo Eleven, né cara? Pois é, mano, finalmente vai sair um anime de Solo Eleven e tá até com um trailer e é o que a gente vai reagir Cês acabaram de ver aí, né cara? Exato, né mano? Inclusive o Solo Eleven foi um anime que a gente fez um react aí do mangá, né? A gente não especificamente leu o mangá para vocês, mas a gente fez um react de todo o mangá, né cara? É quase tudo, tá lá no nosso canal Pode falar Tá lá no nosso canal secundário, todos os reacts, quem quiser dar uma conferida, a gente ainda não viu tudo A gente viu até um certo ponto, e aí a gente acabou parando, né mano? Exato, foi o seguinte, se eu conseguir deixar o link aqui para deixar o cardzinho aqui em cima Ou você pode ir até aqui embaixo na descrição, ou também você pode dar uma olhada no sistema de membros aqui do canal, né cara? Aham, certeza Para quem não conhece o sistema de membros aqui desse canal, é muito bom, ele tem mais de 400 vídeos exclusivos Todo o conteúdo do canal de forma antecipada, então vale muito a pena, tá bom? Para os membros só agradecer, em especial eu, Gabriel, que dá uma força tremenda Muito obrigado de coração E vamos reagir a Solo Leveling, né mano? Vambora, cara Manda chinesinho então e let's go! Um, dois, três, vai Um, dois, três Nossa Dead Zona Cidade Zona Cidade? Ah Entendi que você falou Dead Zona Ó o homem aí, hein? Ó O bichão tá solto, né? Ih, mas aí não tá animado, né? Tão pegando É As paradas da Da Webtoon, né? Isso aí a gente chama de O falso animado, né? Porque eles pegam a foto e fazem a foto tremer, né? Aí você acha que tá animado? Tá Solta uma fumacinha ali, você viu? Sim Então, mano, é basicamente um trailer que não é trailer, né? É Por enquanto Vai ser muito bom contigar isso aí, mano Vai, mas Por esse trailer eu diria que tá Ó aí, ó Animation Project começa, mano Eles nem tem nada animado, olha aí, ó É É É isso mesmo Tão só pegando A1 É a mesma do Sword Art, mano Uh, interessante isso, hein? Então É, basicamente, tipo O anúncio do Do Scoring, né? Vamos fazer Quando? Não, vamos fazer Tá sendo feito aí, vai fazer Vai acontecer É, seria da hora ver uma ceninha, tá ligado? Do começo da estátua lá 23, hein? 23, é É, é, cara Vamos ser sincero, né? Pra mim É que é mais um anúncio do que um trailer, né? Tipo assim, ah, vamos anunciar o que vai rolar Mas não mostrou nada, né? Porque foram frames do Do Webtoon, como você mesmo disse Com aquele falso de animação, né? Aquela fumacinha Aquele pressão pra baixo Tipo um gif, né? Um gif, né? É, exatamente, cara Eu achei que ia ter, tipo Animação Não acho ruim Tô bem animada Que vai ter, pô Não, saber que isso tá realmente acontecendo É do caralho, né? É Só que esse trailer aqui Serve bastante pra gente abrir o olho, né? Não é bem um trailer É um anúncio Que edição é esperta Por que você vai anunciar Se você pode atacar um trailer E já ir arrecadando money pra isso, né? Porque esse trailer vai bombar, tá ligado? Acabou de sair E já tá todo mundo comentando Então É também, né, mano? É um bagulho muito fora da É... Da caixinha, né? Fora da curva, né? É, fora da caixinha Fora da curva, né? Tipo, o Soul Eleven é um bagulho que É o maior Exato, mano Esse nome já Ouve esse nome e você já fala Hum, aí tem coisa boa, tá ligado? E sabendo que vai ser produzido Por uma boa Uma boa empresa Um bom estúdio, né, cara? Sim É, quer dizer A gente nunca pode afirmar com 100% Mas eu acho que Vai ser bom, sim Tá ligado? Mas... É... A respeito do trailer Não teve muito um trailer Foi uns frames Seria legal se eles tivessem feito Mesmo que uma ceninha pequena Mas não chegou a ser feita Vamos aguardar Porque é pra ano que vem Então Não sei pra quando Do que vai sair E também não sei Quantos EPs Que vão ser Eu torço pra que tenha O padrão vai ser Querer 12zinho, né? Com certeza É, eu torço pra que tenha 25 EPs Porque, tipo Tem muito material Então dá pra eles fazer E também torcer Pros caras não fazer Muita Merda, né? Em adaptar Porque Tem uns aí Que ficam É um hábito Muito querido, né? Se eles excepcionarem Vai ser muito triste Vai E Com certeza Cara Tá todo mundo esperando Rapaziadinha É isso Quer que você tá Mais uma coisa, cara? Não, cara Aproveitar e manifestar Esse vídeo por aqui Era muito, muito É incrível Que você tá Pra gente ver Até mais Agradecer Vocês são bravos E é isso, cara Valeu Falou E é isso